Que lindos olhos, que lindos olhos tem você Que ainda hoje, que ainda hoje eu reparei Se eu reparasse, se eu reparasse há mais tempo Eu não amava, eu não amava quem amei Se eu reparasse, se eu reparasse há mais tempo Eu não amava, eu não amava quem amei Que lindos olhos, que lindos olhos tem você Que ainda hoje, que ainda hoje eu reparei Se eu reparasse, se eu reparasse há mais tempo Eu não amava, eu não amava quem amei Se eu reparasse, se eu reparasse há mais tempo Eu não amava, eu não amava quem amei Eu não amava, eu não amava quem amei